Pessoal, kit número 7 em continuação aos nossos kits aí de catleias que estamos apresentando agora, tá? Vocês já sabem como é, né? Planta por planta, pra vocês verem aí todos os detalhes, né? Começando, temos aqui uma BLC Nobles Tata. Olha aí o vegetal. Pessoal, nós tivemos essa ideia de estar mostrando pra vocês com todos os detalhes, né? Planta por planta, porque sabemos que compra online é muito interessante quando você que tá aí assistindo consegue ver o máximo de detalhes daquele produto que você quer comprar. No caso aqui são plantas, a gente faz de tudo pra você ver com detalhes aquilo que você vai receber, tá? Continuando. Segunda opção do kit número 7 é uma Verônica Serra. Olha o tamanho dessa catleia. Olha isso aqui. Olha o tamanho aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. Tem que afastar bastante pra você ver de modo geral. Olha só. Terceira opção, Cruzeiro do Sul com Brabantiai. É o nome do cruzamento dessa catleia aqui que você tá vendo. Quarta opção aqui do kit número 7, pessoal. BLC Chunha com C. Owen Holmes Menderhall. Olha aí. Olha aí. Quinta opção do kit número 7. Pessoal, sabe o que eu tenho aqui? Eu tenho a Rodrigo Suzuki. É isso mesmo. Pra você que tava querendo aí uma Rodrigo Suzuki, compre dentro do kit aí número 7. Você recebe ela. Ainda recebe as outras catleias aí lindíssimas, tá? Uma melhor do que a outra. Essa Rodrigo Suzuki é muitíssima procurada aqui no Brasil. Recebemos muitas mensagens de pessoas querendo comprar essa Rodrigo Suzuki. Então, aqui dentro do kit número 7, você vai ter, vai receber a Rodrigo Suzuki, tá? Continuando. Sexta opção é a Portia Tipo. E vamos aqui ao valor. Qual é o valor de oferta, né? Do kit número 7. Com 6 catleias, identificadas, adultas, pra você que quer adquirir. De 360 por 280 é o valor que você vai tá pagando aí no kit número 7. Seja rápido, confirme ao chamar no WhatsApp e adquirir aí o kit número 7.